Hei, amigos! Aqui quem fala é o Godenot, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, meus amigos, mais um episódio de Roblox aqui no Godenot TV. E hoje estou aqui no Tapper Simulator, galera. Um jogo na qual a gente tem que... acredito eu, clicar, né? Mas é isso, a gente já vai resolver essa coisa aqui, galera. Primeira coisa, vamos reivindicar o nosso prêmio. Olha lá. 27%, a gente ganhou 200 diamantes, que eu não sei ainda o que eu vou fazer. Auto Tapper, desativado. A gente precisa comprar no Rebirth. E tem o Auto Tapper Premium, que custa 400 bucks. Ou então você simplesmente clica, entendeu? Você clica. Esse é o objetivo, você clica muito, porque é assim que você clica, entendeu? Clica muito. Olha lá. Eu sou o Tapper Nubia até agora. E o jogo é isso, né? Clicar. Eu não sei se é só esse lugar aqui. Meu Deus! O que eu fiz? Flaps usados. Olha, dá pra voar. Rapaz. Deixa eu fazer o seguinte. Tá. É, eu não tenho muita força pra voar. Eu vou ter que conseguir uma nova asa pra subir mais. Então, ó. Aqui nós temos Loja do Renascer, asas. Vamos ver. É... 4 milhões de cliques, asa de gelo. Aí lascou tudo. Eu não preciso clicar aqui. Eu posso clicar em qualquer lugar. Então, clicando em qualquer lugar, eu posso simplesmente viajar por aí, enquanto eu clico. Eu acho que tem como a gente aumentar esses cliques, multiplicando eles. Porque 4 milhões é muita coisa. Aqui, ó. Temos upgrades, galera. Vamos ver os upgrades. Mais diamantes. Max storage. Velocidade de caminhada mais alta. Não vou gastar nenhum até agora, porque eu não... Não vi. O que é isso? 1 milhão. É... Eu quero abrir 3. Tá, eu quero abrir 1. Cliques insuficientes. Eu preciso de 1 milhão. Ovo de evento. Mano, peraí. Ele tá com um... É um rato de pé? Meu Deus, ele tem um rato de pé. Eu quero. Evolução... 250 cliques. Não, eu quero 2.500 cliques, galera. Aí eu vou comprar esse ovo de ouro. Mas até o momento, esse é o primeiro mundo. Máquina brilhante. Máquina de arco-íris. Não, eu não tenho isso. Não tenho nenhum patch para evoluir. E não tenho nenhum aqui também. Então, eu quero o quê? Eu quero 2.500 cliques. É o primeiro. Por quê? Com 2.500 cliques, eu sei que eu vou conseguir um patch muito bom. Só que para eu chegar a isso, eu preciso de outros patches para provavelmente multiplicar. Ó, eu consegui um incomum já, né? Ah, é outro incomum. E eu acho que é sempre 3 que pode ativar, né? Mas vamos comprar outro aqui para ver se eu consigo um outro incomum. Pronto. Melhor do que aquele. Vamos ver. Menus, reencarnações, troca. Aqui, pets. Equipar, equipar. Ah, pode equipar até 4. Nossa, que coisa linda. E agora? Agora eu dou 12 cliques, tá vendo? Então, vai muito mais a pena você comprar os primeiros pets. E eles uparam de nível. Então, é aquele tipo de jogo viciante mesmo. Vicia, porque você upa seus personagenzinhos. E aqui a gente pode ter outro, ó. Vamos lá. Nosso primeiro dourado saindo rápido. Meu Deus. O peixe do zap. Ah, eu consegui o peixe do zap. Agora lascou. Quando consegue o peixe do zap, só tem uma coisa. O multiplicador dele é 6, galera. Rapaz. Que isso, mano. Ah, e tem o critical. Pelo que eu percebi, tem o critical também. Mas o que eu vou fazer? Eu vou juntar agora. Eu preciso, deixa eu ver. 2, 7.500. Para eu poder comprar 3 pets de 2,500. Eu já estou com 5.000. Com 7.500, eu vou comprar mais pets. Porque depois é só 150.000. Pronto. Já temos aqui a quantidade para comprar 3 pets desse. Posso comprar? Hum, não, né? Uh, lalá. O épico. GG. GG demais. Boa. Muito pouco, galera. Um épico e um raro. E um porco. Porco relâmpago. Então, você... Muito obrigado. Muito obrigado. Você vê com certeza. Esse daqui é 5 vezes. Ainda é melhor do que os outros zupados. Não teve jeito. Agora vamos treinar mais, ó. 50. Que isso, meu amigo. Ó. Uhul. De novo. Pulando. Então é isso. Agora eu vou ter que ficar tentando conseguir mais pets épicos nesse do meio. Porque depois é só 150.000. E é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito clique, na verdade. Dinheiro não tem aqui, né? É só clique. Eu achei legal. Até o pouco que eu joguei já achei viciante o jogo, tá? Já achei bem divertido. Então eu vou comprar aqui um monte de pet agora do meio, porque eu posso fazer a fusão deles, evoluir eles e conseguir um pet ainda melhor. Então vamos lá. Épico, 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 épico. Não. Vamos lá de novo. Épico de novo. Perfeito. Vamos lá. Tá. O bom é que a chance de conseguir um épico aqui não é tão, assim, absurdo, tá? Eu tô conseguindo bastante épico nesse, mas eu gostaria de conseguir o melhor de todos. Ó. Enquanto eu tô clicando, eu já tô aqui fazendo mais pets. E é basicamente isso, pelo jeito, né? Por isso que tinha um carinha parado lá naquela parte de pet. Porque ele tava... Uh, outro raro. Tá, vamos melhorar isso aqui, então. Ó. Esse daqui. A gente tira. É... Eita, peraí. Peraí que eu tô meio confuso. É... Eu preciso equipar esse. É... Esse daqui... Ele é raro, né? Então ele é melhor, épico... Deixa eu ver... Esse daqui. Pronto. Que ele é melhor que o Boxer B. Não, o Boxer B é melhor que ele. E... Vamos ver o que a gente pode fazer. Eu vou vender esses pets. Na verdade... Ó, equiparam melhor, perfeito. E eu vou deletar... Esses outros aqui. Ou não, peraí. Vamos ver a evolução aqui, galera. Deixa eu ver... Evoluir... Não, peraí. Que bicho é esse? Eu não tenho esses bichos aqui. Não, eu não tenho nenhum desses aqui. Então a gente vai jogar fora. É... Jogar fora. E é isso. Bora comprar mais agora. Aperta F8. E vamos tentar a sorte. Vamos lá. Mais um épico, perfeito. Outro épico. Pronto. A gente tem agora... Todos os épicos, né? Vamos lá. Equipar o melhor. E... Vai de belelhau. Nossa, agora eu tô chique, galera. Eu tô full épico agora. Bora. Vamos tentar conseguir o melhor de todos agora. O lendário. Vamos ver. Uh, estrela Borg. Eu não tinha estrela Borg. Não, esse não me interessa. Não. Eu quero o melhor de todos ali, que... A porcentagem dele é duvidosa. Não, peixe zap não. Eu não quero mais zap. Eu já tenho um épico. Não. Não, peixe... Nada de peixe zap. Ó, eu tô quase conseguindo 150 mil. Eu vou parar de comprar aqui e tal, galera. Porque, ó... Eu tô cheio de épicos. E esses daqui tá gastando meu dinheiro. Peraí. 14 vezes? Ah, não. Eu pensei que ele era melhor que o meu. Mas ele é só o ciborg. Que eu não tinha. Então, desse daqui, ó. Eu consegui quase todos. Agora nós vamos para esse. Que tem lendário. Aqui é 150k. Um ovo. Mas se eu conseguir comprar um aqui. Eu tenho certeza que a multiplicação dele vai ser melhor do que o meu épico. Então, se eu conseguir um lendário. Vai ser muito bom nesse vídeo. Porque eu sei que ele vai multiplicar muito a vida do humilde Godenot. Olha lá. Incomum. Vamos ver a diferença do incomum, galera. 16 vezes. Ele não foi considerado melhor. Mas... Sabe o que eu vou fazer? Vamos evoluir ele. Eu quero evoluir ele para ver quantas vezes ele vai ficar. Ó. Nível 2. Lembrando que o meu épico tá nível 6. Eu quero ver como ele vai ficar. Ele não vai ficar bom. Ele não vai ficar melhor que o meu, galera. Não tem jeito. Não vale a pena. E tal, amigo. Adios. Vamos fazer mais dinheiro com esses aqui mesmo, galera. Quanto falta para a gente rodar de novo a roleta? Não faço ideia. Aqui é 1 bilhão de cliques. Ali nós temos os portais. E olha só. Eu estava falando agora dele. Vem algo muito bom. Vem multiplicação de clique. Vem. Hum. 200 diamantes. Mais diamantes. Velocidade de caminhadas mais altas. O que seria? Seria o pulo isso daqui? Eu não faço ideia. Eu vou colocar aqui mais diamantes, então. Será que é realmente para pular mais alto? Não. Eu não vou conseguir pular mais alto. Reencarnações, né? Ah, olha só. Aqui é a loja de recarnações. Índice. Ah, olha só. Bacana. Bacana. Recarnação. Ah, ok. Eu consegui 5 rebirths. Agora que eu vi. Eu sou um tapper intermediário. Então eu tenho que fazer essas missões aqui, ó. Olha lá. Pronto. Conseguimos mais um monte. Mais um monte. Eu estou dando muito rebirth. Meu Deus, galera. Que isso? Olha, não esquece de então renascer, tá? Porque, ó. Olha isso. Olha o tanto que eu estou conseguindo. Olha o tanto de dinheiro que eu tenho. Cara, que rápido. Ah, eu pensava que ia ser um simulador demorado, sabe? Só que não. Olha aí, ó. Nossa, eu estou cheio de pontos já. Nossa. Isso daqui é Robux, né? Nossa, se não fosse Robux, ia ser muita apelação. Ó. Eu consigo... Nossa, eu toquei já nível. Tapper milionário. Quanto custa uma asa mesmo? Quatro milhões de cliques. Sabe o que eu quero fazer agora? Eu quero comprar esse pet aqui. Vamos lá. Vamos tentar a sorte com esse pet. Raro. Não, eu quero o épico. Acima de raro eu quero. Conseguimos, cara. Conseguimos o lendário. Vamos ver se consigo de novo. Capa de gelo. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Manda mais um lendáriozinho aqui pro Papas. Manda. Manda um épico então, vai. Manda. Nossa, eu estou com quase 10 milhões já. Tá, eu consigo o lendário que eu queria. Vamos ver. Equipar o melhor. É... Os outros aqui... 60 vezes! Mano! Agora sou seu fã. Muito obrigado. O dinzinho. Olha. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui. Não, apertei errado. Não é aqui não, aqui. Vamos lá. Eu estou ganhando 27... 28 mil, galera, quase. Olha isso. Nossa, eu estou muito apelão. Tá, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou comprar a asa de gelo. Porque eu pensava que seria uma coisa impossível. Só que não. É uma coisa possível. Agora com o meu dinheiro. Pronto, eu já tenho dinheiro suficiente. Equipado. Uh, lalá. Olha o cara pulando. Tá. Ah, eu tenho dois pulos agora. Então esse precisa de um. Esse precisa de dois. Ah, o próximo precisa de três, com certeza, lá. Ou não, né? Ou não. É meio difícil subir esse negócio aqui. Tá. Então aqui temos dois. Dá pra pular na nuvem? Não sei se dá pra pular na nuvem. Acho que não. Ali, ó. Tem uma... Aqui, ó. Tá. Que isso? Eu não sei. Mas vamos pulando e clicando, né? É difícil subir aqui, né? Não é fácil, não. Tá. Só pra eu entender. Eu tenho que ir pra lá, será? Ou pra cá? Ah, e sobe aqui. Aê! Chegamos no segundo mundo, galera. 14 milhões. E é isso, então. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vou ganhar um épico agora pra encerrar esse vídeo. Ah, quase. Mas obrigado por ter assistido, galera. Conto com o seu like e inscreva-se e ativa o sininho. Esse é o Teper's... Teper Click Simulator. Teper Simulator. É um viciante até, tá? Gostei. E mais um jogo aí que... É uma revelação do Roblox. Até a próxima, ó. Falou!